Teve tentativa de homicídio também lá no Vale do Mucuri, em Toflatone. O homem foi atingido quando chegava em casa no bairro Viriato. É, o Fantone vai esclarecer pra gente o que aconteceu. Ele estava chegando em casa e foi atingido, Fantone. Exatamente, Nicolme, a vítima de 36 anos, quando ele parou a moto na rua Miriam, em frente à casa dele, ele foi surpreendido, aliás, todo mundo na rua ficou surpreendido com dois homens que chegaram na motocicleta pelas costas e o Carona efetuou disparos contra a vítima. O homem de 36 anos foi atingido duas vezes na região do Tórax, Nicolme. Em seguida, os suspeitos chegaram próximo à vítima e, de repente, não se sabe o que aconteceu, montaram na moto e foram embora. Saíram do local. E aí, todo mundo correu pra poder dar socorro, a equipe do SAMU levou a vítima para o hospital, está internada, sem risco de morrer. Mas agora a polícia quer saber por que essas pessoas chegaram de dia com sol quente, início da tarde, no meio da rua, efetuaram disparos contra a vítima e saíram sem deixar nenhuma explicação, sem deixar rastros. Evidentemente, a polícia vai verificar agora câmeras de segurança. Mais uma vez, o disco de denúncia vai funcionar. Lembrando, Nicolme, que quando a pessoa liga para o disco de denúncia e anuncia que é uma informação anônima, que ela não vai, qualquer momento em que o atendente desconfiar que a pessoa se identificou, falou alguma coisa que possa identificar o motivo da ligação, automaticamente ela desarma. Então, só pra se ter o sigilo, pra se ter uma noção da importância do disco de denúncia e o quanto ele é sigiloso realmente. Até mesmo o sistema reconhece, o atendente reconhece uma possível quebra de sigilo da pessoa que está passando a informação. Então, por aí é importante. Então, vamos aguardar agora que alguém diga alguma coisa a respeito disso. Será, Nicolme, que era mais uma vítima, ou poderia, nos termos aí, mais uma vítima inocente num crime de homicídio em Teoflotone, no último final de semana? A polícia vai investigar esse caso. Evidentemente, as pessoas podem colaborar com informações. O importante, Nicolme, é que esse cidadão de 36 anos, pai de família, que estava chegando em casa, está fora de risco, internado em um hospital da cidade. Obrigado, Fantônio, pela informação. É, meio da rua, sol quente, né? Teve uma imagem ali, sol rachando. O povo está praticando a violência. É, Fantônio, não é fácil, não. Meu Deus do céu. Obrigado. Obrigado.